Em 2021, o Jeep Renegade foi o terceiro carro mais vendido do Brasil e também é o SUV mais vendido da categoria. E para entender o motivo de tanto sucesso, nós trazemos aqui a versão de entrada, que é a Sport. Só que antes de descobrir cinco motivos para ele vender tanto, não se esqueça de seguir o AutoPapo aqui no YouTube, cutucar o sininho para perder nenhum vídeo e também deixe seu comentário e deixe seu like. Vamos lá? O primeiro motivo desse sucesso, acho que pode ser considerado o design, né? Porque dá para chamar até de icônico o estilo do Renegade, esse estilo mais retrô, inspirado nos Jeeps clássicos. E aqui na linha 2022, esse aqui é o 23, mas na linha 2022 ele foi reestilizado, ganhando essa frente nova, ficou um pouco mais robusta. Inclusive essa frente, por enquanto, está sendo exclusiva do Brasil, em breve vai chegar no resto do mundo. E agora todas as versões, incluindo essa daqui que é a Sport, tem os faróis Full LED, mas a Sport não traz os faróis de neblina. Para isso tem que partir para a versão mais cara. Agora vindo aqui para a lateral, o modelo Sport é reconhecido por essas rodas de 17 polegadas. Elas são calçadas com pneus 100% asfalto, até porque é um Jeep 4x2, né? Não é tão valente quanto a versão Trailhawk. Inclusive, se quiser ver a variação da Trailhawk, nós temos aqui no AutoPapo. E falta também no Sport os retrovisores e a maçaneta pintada. Mas, na minha opinião, até que combina esse estilo mais rústico com o Renegade, já que ele tenta ser um carro mais rústico. Então, meio que combina. E na traseira, a única mudança nessa linha 2022 foi as lanternas, que também são todas de LED. E aqui temos um detalhe importante, que é este emblema aqui, o T270, que indica o motor turbo, que é o próximo assunto que nós vamos falar. Após essa reestilização, agora todas as versões do Renegade trazem esse motor 1.3 turbo, produz 185 cavalos com etanol, 180 com gasolina, o torque é sempre 27,5. E ele resolveu o principal problema do Renegade antigo, que era o desempenho. Principalmente na versão flex, aquele 1.8. Inclusive, eu já andei antes de começar aqui no AutoPapo e realmente era bem triste. E agora, está sobrando força até. Se não me engano, é o carro mais forte que você pode comprar nessa faixa de preço. Mas, não é o mais rápido. Porque o Renegade tem um problema de peso, ele pesa pouco mais de 1.450 kg. E você sente bastante esse peso na hora de frear, que a frente e a fundo dá bastante, e em curvas. Mas, em desempenho de linha reta, este motor aqui, bem potente, está compensando o excesso de peso do Renegade. Outro destaque do Jeep Renegade é o interior. Ele, assim como o exterior, tem um desenho bem trabalhado aqui no painel. Tanto que a única coisa que mudou, junto da reestilização, foi o volante. E também mudou o pacote de equipamentos, alguns detalhes. É que na versão Sport, já vem até bem equipado. Tem essa central multimídia de 7 polegadas, que já tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Porém, ele não tem carregamento por indução. Então, se você for fazer um trajeto longo, usando a conectividade sem fio, vai gastar bastante bateria. E você vai ter que carregar com o cabo. Então, perde muito o propósito do Android Auto sem fio ou do Apple CarPlay. Aqui, perto do cabo, temos o ar-condicionado, que é analógico. A partir da versão que vem logo acima da Sport, já é um ar-condicionado automático e de duas zonas. E o painel de instrumentos também é analógico. Tem um computador de bordo bem completo até, mas a partir da versão superior já é o painel configurável. E os bancos são em tecido. Um tecido bem áspero, podia ter um aspecto melhor, principalmente para um carro nessa faixa de preço. Agora, vamos para o banco de trás. O espaço interno é até bom, já que o Renegade é muito usado como carro familiar. Eu tenho 1,83m, o espaço aqui para a perna está até bom. O banco dianteiro está regulado para mim, então ele está bem recuado. O que falta nessa versão Sport, como é de entrada, é que não tem o apoio de braço aqui. E a bolsa porta revista é só atrás desse banco. O banco passageiro não tem. Mas um detalhe bem caprichado do carro é que a porta é revestida em tecido. Boa parte. Isso anda em falta em muitos SUVs dessa categoria. No quesito de segurança, o Jeep Renegade é bem servido para o modelo de entrada e também para a sua faixa de preço. Seis airbags, os freios a discos, que são necessários até por causa do peso do carro. Ele tem os assistentes de partida em rampa, assistente para manter na faixa, que faz correção no volante. Ele tem a frenagem autônoma de emergência, com um aviso bem eloquente e típico dos carros da Fiat. Ele também tem controle de tração e estabilidade. E um que falta, mas também tem nas versões mais caras, é que o Cruze Control é simples. Não tem o Cruze Control adaptativo. Para isso, você tem que desembolsar um Renegade mais caro. O quarto item que pode explicar o sucesso do Renegade é o conforto aqui. Estamos dirigindo na cidade, em Belo Horizonte, e ele é bem fácil de dirigir. A direção é levinha, a suspensão é confortável e por ser curto ele é fácil de manobrar. Você consegue manobrar tanto em estacionamentos ou então desviar de algum trânsito, alguma coisa assim. A única coisa que pode atrapalhar nessa agilidade é a largura do carro, até por causa do seu segmento. Mas se você é daqueles que curte dirigir esportivamente, o Renegade só vai te deixar animado em acelerar. relações, por causa do motor. Pois em curvas, você percebe que o foco dele é o conforto e tem aquilo que eu já comentei do peso, que você sente nas curvas e tudo. Se você prefere um SUV para dirigir mais esportivamente, aí eu recomendo mais o Volkswagen T-Cross. Bom, por fim, o que pode explicar o sucesso do Renegade é a variedade de opções. Essa daqui é a versão de entrada com custo-benefício forte. Apesar de faltar uns detalhezinhos, ela concorre com o preço até com carros de segmento inferior, como o Fiat Pulse. Mas, acima, tem versões mais equipadas, versões mais luxuosas e tem a versão com estilo esportivo, que é a Série S. Tem também a versão com estilo aventureiro, que é a Trailhawk, que vai um pouco além do estilo, pois ela tem tração integral, pneu de uso misto e outros detalhes assim. E aí, o que achou desse vídeo? Você concorda com o sucesso do Renegade? Deixa aqui seu comentário. E não se esqueça de acessar o autopapo.com.br, que tem tudo sobre o mundo automotivo. Até a próxima!